Estamos de volta com o Vale Urgente e mensagem chegando aqui, né? Com relação ao desespero já do comércio e também das pessoas que estão na quarentena em casa, alguns estados, como o estado do Mato Grosso, o governador assinou um decreto para que as pessoas voltem, né? Parando a quarentena e que o comércio volte a trabalhar normalmente. Bem, lá em Maringá, na cidade de Maringá, até que tem aqui, né? Maringá fizeram, os comerciantes, empresários, se uniram e fizeram uma carreata com um buzinaço, chamando a atenção para que o prefeito, que o governador assinasse o decreto para que eles voltassem a trabalhar, porque a economia já está ficando ruim. Presta atenção. Olha aqui como é que está aqui, a reunião de empresários. Bom, e agora vamos para a realidade da coisa, né? Você tem noção de para quanto foi o preço do feijão? Coloca para mim aqui o valor do feijão. Olha aqui. Nós fomos buscar, fizemos uma pesquisa e olha só, R$ 9,59 o pacote de um quilo isso aqui, né? Pacote de um quilo do feijão. Olha só, feijão, está aqui a marca do feijão, que não vem ao caso, R$ 9,59. O arroz, para você ter uma ideia, tem gente vendendo um pacote de arroz a R$ 18,00. Então, isso leva a população a se preocupar e enviar essas mensagens todas. Nós aqui fazemos a nossa parte. A determinação do governo... O Bolsonaro fez em uma de suas coletivas falando para voltar a funcionar. Já o governador do estado de São Paulo disse, não, não vai voltar não. Porque a cidade dele não está, o estado dele, vamos colocar capital paulista, não é das melhores. O Rio de Janeiro também, a situação é bastante complicada. Mas eu não sei com relação às outras cidades do estado. Não sei se existe uma queda de braço também aí, né, nessa questão. Sei que a popularidade do governador do estado de São Paulo não é das boas. Inclusive, saiu um boletim agora aí, né, uma informação que chegou para a gente aqui, oficial, que fizeram uma ameaça no período da madrugada aí, por volta de uma hora e 54 minutos, uma hora e 54 minutos, ameaçando o governador por telefone. Ameaça de morte, ameaça de ir até a casa dele. E foi feito um boletim de ocorrência na capital paulista. O boletim de ocorrência foi terminado, né, terminaram a confecção do boletim às duas horas da manhã de hoje. Então, para se resguardar, ele fez um boletim de ocorrência. Pediu, né, lá para os seus assessores fazer um boletim de ocorrência. Ele que é advogado, né, inclusive citaram o endereço da casa dele. E essas coisas realmente vão acontecer. Bom, a popularidade não é das melhores, mas um momento de pandemia como esse, nós preferimos aqui ouvir a opinião da população, a opinião também dos comerciantes, tá bom? Mande sua opinião para nós aqui no 99713-4473, gravando um áudio pelo WhatsApp. Confira mais destaques da região do Vale Histórico com o nosso colaborador, Páridi Zanini. Boa tarde, Páridi. Boa tarde, Tony Breit. Boa tarde, Páridi. A gente foi liberado para o seu responsável, o Zanini. Zanini, o último de hoje. Boa tarde, aqui é o Rodrigo de São José dos Campos. Eu acho que está na hora da cidade, daqui São José dos Campos abrir. Essa palhaçada fechar aí está com nada. Bom, e as pessoas, e você pode continuar, a tarde inteira, esse número que está aparecendo na tela do seu televisor agora, está liberado, coloca o telefone lá para nós, isso, liberado a tarde inteira, a noite inteira, para você gravar o seu áudio e mandar para a gente falando da sua opinião. Eu não dou a minha opinião referente ao coronavírus, se abre ou fecha. Eu apenas ouço o cidadão. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Venha aí, Solange de Moraes, eu falando nisso. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Aliás, segunda-feira, né? Acabou a semana. Grande abraço.